Fala galera, tudo bem com vocês? Cara, nossa última aula, o fechamento da série Tenho certeza, cara, que este bate-papo com essa galera Deus falou muito no seu coração E para a nossa última aula da série Nós temos a visita ilustre dessa maravilhosa princesinha Não é porque é minha esposa, mas é muito linda, fala a verdade Não é, princesinha? Se apresenta para a galera, dá um ei Fala galera, beleza? É, meu marido cumprimenta assim, estou imitando ele, gente Vocês perceberam que eu estou com um visual novo aqui, né? Cortei minha franja, não passei pela pandemia ilesa Mas fiquem tranquilos, gente, vai crescer, o tempo passa Vou voltar ao normal E é isso, mas a gente tem uma novidade para você Só um minuto que o Lucas vai contar Cara, para a nossa última aula da série Nós chamamos duas meninas top Para bater um papo, trocar uma ideia sobre o tema Então, cara, fica ligado E olha só quem está com a gente aí As maravilhosas Gente, Maluzinha Muito top Está aqui com você, Maluzinha, você é muito fera Belinha também Muito massa essa menina, muito bom Estou muito feliz que vocês estão aqui Está lindonas? Muito top Cara, eu tenho certeza que Deus vai nos usar para falar com essa galera Deus vai ser muito massa com a gente hoje também Tá bom? Então, para a gente iniciar, gente Nós estamos falando sobre o uso das redes sociais Dessa pegada de projeção, de comparação De como fazer o uso saudável das redes sociais Tipo, nós somos a geração social A geração que usa de forma até exagerada as redes sociais Mas que faz parte do nosso tempo Faz parte deste tempo agora Então, assim Eu queria que a gente falasse sobre isso Para que nós possamos ajudar os nossos adolescentes A entender A como A como entender qual que é o propósito De usar as redes sociais Né, Belinha? A gente estava conversando sobre isso hoje A gente estava tomando ali um Como é que chama que tem? É o Guaraviton que eu tomei, né? Para ficar passeio que eu tomei outra coisa Mas, Belinha Fala para a gente, cara Assim, você é uma pessoa que gosta muito de rede social Você fica muito tempo na rede social Qual que é, tipo, o seu sentimento, assim Quando você está nas redes sociais? Então, eu uso bastante as redes sociais Assim, eu passo muito tempo nela Até é tempo demais Mas, tipo, tem que ter cuidado só Porque, às vezes, é meio tóxico, assim Mas eu uso bastante E, às vezes, pode até fazer meio mal Sim E, tipo, cara Algumas pesquisas falam Você falou sobre isso Eu lembrei, Maluzinha, por exemplo Algumas pesquisas falam Que essa geração É a geração que vai ficar mais tempo Nas redes sociais e nos jogos Do que qualquer outra coisa Ou seja Tipo, grande parte do nosso dia Nós vamos ficar nas redes sociais O que você acha disso, Maluzinha? Ah, eu acho que já dá também Para a gente perceber bastante isso Eu passo o dia inteiro nas redes sociais Eu acordo Já vou checar o que está acontecendo no mundo Daí a gente vai passando o dia Daí, às vezes, a gente fala Ai, vou ficar só meia horinha Vou dar uma olhadinha Mas não é assim O Instaírio vai te prendendo O TikTok, o Twitter E a gente vai ficando Porque vão surgindo assuntos Que interessam A gente vai vendo posts interessantes E a gente vai ficando E acaba se esquecendo Que tem um mundo fora da rede social Muito bom Então, gente Eu acho que o que pega mesmo É porque a rede social Tem uma questão que é Atrair a gente E, assim, mostrar o que a gente quer ver E que, na verdade Muitas vezes, não é a realidade É uma projeção Que é o que a gente vai trazer aqui agora Com mais profundidade O que a gente posta O que a gente vê Que as outras pessoas postam Será que aquilo é realmente verdadeiro? Ou será que isso é uma projeção? O que você tem postado? Você posta porque você vive isso? Ou porque você projeta isso Para que as pessoas vejam isso? Para que as pessoas achem que você é assim? Para que as pessoas achem que você gosta daquilo? Que, na verdade, você nunca nem fez questão Mas porque é legal Porque todo mundo vê ali Então eu vou me projetar Para fazer parte da galera Isso é muito pesado É muito complexo E eu queria passar para vocês agora Rapidinho Uma experiência minha Que eu tive esses dias De fazer um devocional E até comentei com o Lucas Meu bem Eu estava fazendo um devocional Num texto de Mateus E quando Jesus ensina os discípulos a orar Ele fala Vá para o seu quarto Fecha a sua porta E olha o seu pai que está em secreto Porque naquela época O pessoal ali que era fariseu Eles iam para as sinagogas Levantavam a mão E ficavam orando ali Para que todo mundo visse Hoje a gente faz isso? É claro que não A gente não vem aqui para a Chácara Primavera 10 horas da manhã Ficar levantando a mão E orando para o povo na rua Ver a gente orando Por quê? Porque isso não é o que traz popularidade para a gente O que traz popularidade para a gente É postar na nossa rede social Que a gente está fazendo no devocional Que a gente está lendo a nossa Bíblia Que a gente é crente Que a gente é uma pessoa de Deus Ah não Então tipo assim Se isso aqui é o que faz sucesso no meio gospel Eu vou postar Então eu comecei a sondar o meu coração Não que postar seja algo ruim Mas qual é a minha motivação em fazer isso? Será que a minha motivação É atrair aquelas pessoas Que estão ali na rede social Para o Senhor? Ou será que é para eu me projetar Para que as pessoas achem Que eu sou uma mulher de Deus? Para que as pessoas achem Que eu sou uma mulher influenciável? Uma mulher legal? Então assim Sonde a intenção do seu coração Porque coisas que a gente posta A gente tem que postar Porque a gente vive Então se eu estou postando no devocional É porque na verdade Eu já tive um momento de intimidade com Deus Eu já orei antes Já li minha Bíblia E eu acho que aquilo Vai abençoar outras pessoas Então por isso eu posto Não porque eu quero me projetar Muito bom Minha esposa é feira Pode falar Nossa é louco Podia ficar o tempo todo falando Isso é muito top Mas cara Entrando no que a princesinha falou As meninas A gente vive nessa fase de projeção As redes sociais É o local O lugar pelo qual Todo mundo se projeta E se compara E a gente estava conversando Sobre isso ali agora A gente vive muito disso Cara Algumas das aulas que eu gravei Alguns adolescentes que assistiram Falaram Lucas Foi tudo que eu precisava ouvir Porque eu sou a pessoa que me projeta Eu sou a pessoa que me compara E consequentemente Inclusive foi uma pesquisa Que saiu no documentário O Dilema das Redes Cara Todos os adolescentes Todos os jovens Que se comparam Se projetam nas redes sociais Eles têm Cara 90% de chances De ter alguma crise emocional Isso é muito louco Muito louco Mas fala pra gente Malozinha Tipo É complicado É doído Essa parada de projetar É verdade de fato Essa projeção Essa comparação Faz mal de fato O que você fala pra essa galera É faz muito mal E assim Muitas vezes a gente Posta o que vai dar mais engajamento Pro público Que a gente quer Engajar Então Ai vou postar o devocional Porque Para as pessoas acharem isso de mim Ai vou postar isso Mostrando Ai Black lives matter Tipo Ah Para as pessoas verem Que eu não sou racista Então assim As vezes As vezes não é Nenhuma coisa Que você acredita De verdade Que você está engajado E você só posta Para os outros Verem que Tipo Você se importa com isso Você nem se importa De verdade E assim Essa projeção É muito difícil Porque é muito Raro as vezes A gente vê Uma pessoa triste Na rede social Posta uma coisa triste Ou posta ela Com olheira Porque não conseguiu Dormir direito Posta uma espinha Isso é muito raro A gente nunca vê Agora A pessoa feliz O tempo inteiro Que tem um relacionamento Perfeito Que mora na casa perfeita Ah Daí Todo mundo quer isso Então As vezes a gente acha Que postando certas coisas A gente vai também parecer Que tem essa vida perfeita Que é impossível Não dá Para a gente ter a vida 100% perfeita Caraca Muito bom Malu Muito bom E você entrou em algo Que eu queria justamente falar Essa questão da projeção Belinha É algo É algo muito Muito nada a ver Por quê? Pegando o gancho Que o Malozinho falou As pessoas que se projetam Ou as pessoas que se comparam Elas sempre se comparam a alguém Né? Aí a gente estava começando ali agora Eu até perguntei para vocês Mas Como as pessoas se comparavam Antes das redes sociais? Podem responder juntas Por exemplo Antes das redes sociais Como as pessoas se comparavam Se projetavam Ah Tinha revista Isso Isso Então olha para você ver Pega a visão Revistas por exemplo Era um meio Que as pessoas se comparavam Hoje cara O post dessa parada São as redes sociais Né Belinha? Só que as pessoas Que se comparam Mano E se projetam São pessoas Que se comparam E se projetam Por meio de outras pessoas Que também são falsas projeções Né princesinha? Ou seja O que o Malozinho falou O que está ali O que está se passando Nas redes sociais São projeções também São edições também Ou seja Não são pessoas Entre aspas Reais Né? Que estão nas redes sociais E isso cara Faz com que Quando você olhe para essa realidade Não, por que eu não posso ser como ela? Por que eu não posso ser como ele? Não, por que meu cabelo não pode ser assim? É, e muitas vezes A gente acaba também Culpando a Deus Nossa Deus, por que aquele lá Tem o cabelo perfeito E eu não tenho? Isso, justamente Por que isso? Porque aquilo E não é verdade Você Se você for ver A pessoa nem é daquele jeito Ela só está Se projetando De uma forma Que ela não é Aí você vê na rua Espinha Acne Cabelo Sujo Tô brincando Mas Belinha O que você acha disso? Essa questão de projetar De se comparar Sabendo que o que está ali Também é outra projeção Então Nas redes sociais É tudo muito perfeito Assim, né Todo mundo tenta sempre passar Ai, minha vida é perfeita Meu relacionamento é perfeito Meu cabelo é perfeito Minha pele é perfeita E na vida real Não é assim A gente vai encontrar A pessoa vai ter espinha Vai ter um cabelo pra cima Vai estar com um zíper aberto Tipo, ninguém é perfeito O tempo todo Só Jesus que é perfeito Então Não tem como alguém Se passar por algo que não é E a gente acaba se comparando Com essa pessoa Que tenta ser alguma coisa Quando, na verdade Ninguém vai conseguir Alcançar esse ponto Que ela quer Então, tipo Muito ruim Muito difícil Assim, né Conseguir se projetar De uma forma que não seja Pra mostrar que é perfeito Mas, assim, pra poder ajudar, né Muito legal Tem uma questão também Que é, assim, bem complexa Por quê? Como que eu não me deixo dominar Por essas projeções, né Como que eu não me deixo, tipo assim Ser dominado pelo que eu vejo Como que eu não executo isso Então, assim É um processo muito complexo Por quê? A gente vê aquilo A gente quer A gente diz Acho que essa franja Brotou na minha cara à toa Eu vi várias pessoas Com franjas recentemente E falei Ah, por que não? Tô aqui fazendo nada E É óbvio que Deus não me criou Pra ter franja Então Deus sabe de todas as coisas Essa questão de projetar É muito complicado Então, assim A gente logo quer fazer O que as pessoas estão fazendo A gente quer viver O que as pessoas estão vivendo Vocês aí na adolescência Tem muito isso Eu lembro que na minha adolescência Gente Em nome de Jesus Não riam de mim, tá bom? Eu era tão magrinha assim E eu comecei a me projetar Em várias coisas Eu entrei na academia Comprei um whey protein Engordei seis quilos Falei, não Agora tá de boa Só falta colocar um silicone E aí Deus é bom Maravilhoso Graças a Deus Não deixou Nunca tive dinheiro pra isso Mas graças a Deus Que eu não fiz isso Porque hoje eu me arrependeria A barriga mesmo Porque eu casei Já engordei mais uns 15 quilos E antes assim Eu não conseguia, sabe? Tipo assim Me satisfazer com o meu corpo Eu lembro que tinha noite Que eu orava Falava Deus, no nome de Jesus Me ajuda a ganhar Cinco quilos na academia Gente Olha o nível da oração Entendeu? Eu era assim Eu tipo assim Sentia isso dentro de mim Por quê? Porque eu me projetava Em cima de pessoas Que eu via lá dentro da academia Eu me projetava Em cima de pessoas Que eu via lá fora Mas aí eu queria Que as meninas Respondessem pra gente E aí o que vocês acham Que a gente pode fazer Pra evitar Que a gente se projete Em cima dessas pessoas E aí Belinha? Então Eu acho que uma coisa Que me ajudou muito Que poderia ajudar Os teens, né? Que seria Seguir pessoas Que vão te levar pra cima Que vão te influenciar De uma forma positiva E não negativa Então seguir pessoas Que vão falar de Deus Que vão falar do amor Que vão mostrar Que não tem problema Você não ser perfeito Então pessoas Que vão te levar pra cima Não fazer com que você Se compare E se sinta mal Pra baixo, né? Muito bom isso Muito bom isso, Belinha Porque Às vezes Tem adolescentes Que seguem outras pessoas Justamente Com algumas intenções Só que a consequência É justamente essa comparação O que você acha disso, Maluzinha? E assim Não só pessoas A gente acaba seguindo Tudo que a gente se identifica Ou tudo que a gente quer ser Então assim Teve uma época Da minha vida Que eu tava seguindo Só tipo Instagrams depressivos Coisas Tipo Que só me deixavam pior Que eu me identificava Nossa Aquela pessoa Tá passando Pela mesma coisa Que eu tô passando E daí Um certo dia Eu tive que dar uma limpa Tipo Acabar de seguir Todas aquelas pessoas Porque me fazia mal Eu li aquilo Eu falava Nossa Nunca vai passar Não vai acabar nunca Porque aquela pessoa Que eu nem conheço Tá falando aquilo Sabe? E daí depois Eu olhava o Instagram Da outra pessoa De outro influencer E a pessoa tava perfeita E assim Muitas vezes A gente não pensa O que tem por trás Dessas pessoas perfeitas Quem que tá editando A pessoa pode passar O dia inteiro na academia Ela tem Tipo Possibilidade de fazer isso Coisa que a gente não tem A gente não pode Então assim A gente fica Idealizando um corpo Uma pele Um cabelo Com uma vida Que a gente não tem Com um dinheiro Que a gente não tem E acaba assim Se frustrando cada vez mais Então a gente tem que Como a Bela falou Se colocar mais Tipo O pé no chão E seguir pessoas Que possam Ajudar a gente Tanto na nossa caminhada Com Deus Tanto pessoas que possam Ajudar a gente Também aceitar O nosso corpo Porque Não importa o corpo Que você tem Jesus já te aceitou Do jeito que você é Então assim Não importa Se a menina Lá da rede social Tem um corpo perfeito Que é o que você queria Mas Jesus já te aceitou Com o corpo que você tem E ele te aceita sempre Então você tem que olhar E falar Por que que eu preciso Da aceitação dos outros Se eu tenho Deus Deus te aceitou Então você não precisa Ficar buscando a aceitação Das outras pessoas Muito massa Cara Muito massa Muito bom É isso Maluzinha E em cima da pergunta Que a princesinha falou Não é lindona Maravilhosa Como não deixar Ser dominado Eu queria pedir Belinha Para falar do versículo Chave Para a gente Desenvolver Essa resposta Vai lá Belinha Esse versículo Fica em 1 Coríntios 1031 Que diz que Assim quer vocês Comam Bebam Ou façam Qualquer outra coisa Façamos tudo Para a glória de Deus Então não importa Tipo o que for Que você esteja fazendo Se é comendo Se é dormindo Tem que ser para a glória de Deus Para honrar o nome dele Muito bom Você acha Belinha Que esse versículo É muito top Paulo está falando assim Cara Vou resumir o que Paulo está falando A sua vida Deve ser uma vida Vivida para a glória Do Deus perfeito E criador Está ligado Tem um Deus Que reina Tem um Deus Que é um Deus Top Um Deus criador E logo Logo Todas as coisas Todas as áreas Da sua vida Devem ser vividas Para a glória É aquilo que a gente está Começando o carro É E é para a glória de Deus Assim Não é para você Ganhar mais seguidor No Instagram Não é para você Ter mais pessoas Querem te seguir O tempo inteiro Não Seu maior exemplo É Jesus E você que tem que ser O seguidor dele Então assim Para de ficar Se projetando E só ficar Tipo Muitas pessoas vivem Para o Instagram Vivem para o TikTok Vivem para as redes sociais Então assim Será que você não tem Que pensar um pouquinho mais Vamos viver para Deus Que foi quem viveu Para a gente Quem deu tudo para a gente Não foi o Instagram O Instagram pode te dar Um pouco de dinheiro Talvez Mas assim Deus pode te dar Muito mais do que isso Então assim Para de se projetar Para de ficar idealizando Uma coisa que você não vai ser Você só pode ser O que Deus projetou Para você ser Então acredita Que os planos dele São maiores do que os seus E que são melhores Do que todos os planos Que você tem para a sua vida Então se você tem esse corpo Se você tem esse cabelo Se você tem esse número De seguidores nas redes sociais Tudo tem um propósito Então você vai saber o porquê Porque muitas vezes Se você tivesse milhões De seguidores Você não estaria Conectado com Deus hoje Então a gente tem que primeiro Se conectar com Ele E tentar entender O que Ele tem Para a nossa vida E assim usar a rede social A nosso favor Pensando nos planos de Deus Para a nossa vida E não no que a gente quer Que são mais seguidores Uma pele perfeita Um corpo perfeito Eu queria falar Um versículo Gente Que Malu falou isso aí E eu acabei de lembrar Que me deu um start Uma coisa que é muito profunda E eu vou ler para vocês Está lá em Mateus 6 É o versículo 5 É o versículo 5 E quando vocês orarem Não sejam como os hipócritas Eles gostam de ficar em pé Nas sinagogas E nas esquinas Afim de serem vistos pelos outros Eu asseguro Que eles já receberam Sua plena recompensa Por que eu estou falando isso? Esse é o versículo Que eu fiz o devocional Que eu tinha falado para vocês Sobre Jesus ensinando a gente a orar Para ir para o quarto Fechar a porta O que Jesus fala aqui? Para a gente não ser como os hipócritas Por que? Eles já receberam a recompensa deles Sabe qual que é a recompensa Dessa pessoa Que é famosa Que é vista na rede social? É só isso a recompensa dela É ser vista na rede social A recompensa de quem se projeta É ter visibilidade A recompensa de quem quer ter muito seguidor É só os seguidores A nossa recompensa Não é aqui nessa terra A gente vai receber Uma recompensa muito maior Olha para vocês verem O versículo seguinte Que é o 6 Mas quando você orar Vai para o seu quarto Fecha a sua porta Olha ao seu pai Que está em secreto Então o seu pai Que vem em secreto O recompensará Quem vai trazer a nossa recompensa É o próprio Deus Ele quem vai nos recompensar Por tudo que a gente faz Por tudo que Ele representa para nós Por tudo que nós abrimos mão por Ele Todas essas pessoas Que a gente se projeta E que tem tido Muitas recompensas Que você olha e fala Poxa, essa pessoa tem uma casa legal Essa pessoa é muito famosa no Instagram Por que eu não posso ter isso? Pensa nisso Ela já recebeu a própria recompensa dela E assim Muitas vezes A gente fica pensando Nessa recompensa E uma vez Uma amiga minha Eu estava com alguns problemas De aceitar o meu corpo E tal E uma amiga minha Me perguntou assim O que uma barriga definida Uma perna definida Um cabelo perfeito Uma pele sem acne Vai trazer para você Daqui a 70 anos Vai trazer algum benefício? Mas não vai Claro que não Agora uma vida com Deus Bem vivida Você vivendo no propósito Que ele tem para você Vai trazer uma recompensa eterna Então muitas vezes Na adolescência A gente pensa só Na recompensa momentânea Na visibilidade Ter mais seguidores E não é só isso Que a gente precisa Então assim A gente não pode pensar Só no hoje Pensa na recompensa eterna Que você vai ter Se você parar de ficar Três horas No seu estádio Se você ficar três horas Fica duas Pega uma E vai orar Vai alimentar a sua fé Vai falar com Deus E tentar entender O que Deus quer para a sua vida Então assim É a questão da recompensa Da gente saber Ver o que pode ser bom agora E o que vai ser bom para o futuro Então Deus tem uma recompensa Muito maior para a gente Legal Belinha Tipo cara Para a gente Já tentar finalizar Se você fosse dar um conselho Para a galera Assim De como entender Que nós somos parte De algo maior De que nós somos A imagem e semelhança De um Deus perfeito Que este Deus nos criou Assim Qual mensagem você daria Aconselhando justamente A galera Não se comparar Não se projetar O que você pode falar para eles Então Isso é uma coisa difícil Porque tipo O mundo inteiro Vai tentar te fazer Te levar para outro caminho Mas eu acho que é uma coisa Muito importante Tipo o básico É você tipo Orar Você pedir para Deus O que você quer Porque ele vai ouvir As suas orações Então você orar Falar tipo Olha Deus Eu não quero mais me comparar Eu quero tipo Me aceitar do jeito que eu sou Acho que a segunda coisa Seria você ler Então você ler a Bíblia Você ver que Deus Ele te fez a imagem e semelhança dele Então tipo Não tem como você se comparar Com alguém Porque você foi feita Tipo a imagem e semelhança De alguém que foi perfeito Então tipo Orar E ler a Bíblia E o terceiro seria tipo Você caminhar junto com pessoas Seguir pessoas Que vão tipo Te ajudar Te apoiar E não te deixar para baixo Para fazer você se comparar E se sentir mal Muito bom Muito bom Pegando o gancho Do que a Bíblia falou Para a gente já finalizar A maior projeção De todas Aconteceu na cruz Né Por quê? Porque na cruz Do Calvário Enquanto Cristo Passava Caminho Gólgota Que é chamado Que é chamado Lugar de caveira Enquanto Jesus Ia sentindo a cruz Carregando Nesse intervalo de tempo Ele foi Apunhalado Apedrejado Cuspiram nele E enquanto Enquanto ele carregava Aquela cruz Ele projetava Os nossos pecados Jesus Carregou Na cruz Os nossos pecados Os nossos pecados Foram projetados Na cruz E enquanto Jesus Caminhava Sentindo o Gólgota Os nossos pecados Estavam sobre ele A cruz É a maior projeção De todas E isso foi de verdade Não foi uma ilusão Foi de verdade Não foi Então Deus não está nos decepcionando Tudo que ele realmente fala Que ele é Ele é de verdade E muitas vezes No Instagram No Facebook Qualquer rede social Que você usar As pessoas projetam Uma coisa que elas não são E elas te decepcionam Daí você vai lá Encontra O seu ídolo Na rua E você se decepciona Porque ele não é aquilo Que ele estava falando Que ele era Mas queria te falar Que Jesus é tudo E mais um pouco Do que ele fala Do que ele é Então Projeta a sua vida nele E segue o que ele tem Para você Muito bom É isso A cruz É a maior de todas As projeções Né princesinha Na cruz Nós sabemos Quem somos Na cruz Nós somos O povo de Cristo Na cruz Nós encontramos Somos vida verdadeira Como você falou Maruzinha Afirma uma coisa Não se compare Não se projete Porque eu filho Eu Me entreguei por você Nessa cruz Essa cruz É a minha resposta Para você Se você quer se projetar Fala o seguinte Filho Filha Olhe para a cruz Porque a cruz É a prova Do meu amor Por você Gente Gente Muito bom 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 Obrigado por estar aqui com a gente Eu que agradeço por estar aqui gente Dá um tchau para a galera aí Tchau gente Tchau gente Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade também Vocês são amados do meu coração Toda aula que eu venho aqui É muito especial para mim Mais para mim que para vocês Tenho certeza Beijo galera Maruzinha Espero da galera Manda um beijo Um beijo gente Espero que essa aula Tenha tocado no seu coração E que você foque mais Nos planos que Deus tem para você Tô morrendo de saudade de todo mundo No mesmo hora Das nossas programações voltarem ao normal Gente É Eu não combinei com Maruzinha Né Mas Maruzinha Meio que tá nos deixando Não, não tô deixando Mais ou menos É Explica aí para a gente Ela fez eu chorar Ela fez a princesa chorar Ela fez Belinha chorar dentro do carro Ali quase Conta aí Fiatinha É No que vem eu tô me mudando para São Paulo E exatamente Eu tô seguindo os planos de Deus Para a minha vida E acho que eu A minha família A gente parou para ouvir O que Deus tem para a gente E é isso que a gente vai seguir agora A chácara sempre vai ser a minha casa O lugar que eu cresci Que eu me converti E que eu amo demais Todos vocês Eu nunca vou deixar de amar Queria agradecer muito Muito, muito A princesinha Lucas Eu faço por tudo que eles fizeram por mim Nesses anos E a chácara por sempre ter me acolhido E me apoiado Eu vou estar sempre Um pedacinho meu Sempre vai ser daqui Não importa a distância E eu acho que Agora a minha ida para São Paulo Vai ser muito boa Eu vou continuar servindo a Deus E espero todo mundo me visitando lá Tá bom? Um beijo Você nunca vai deixar de ser parte disso tudo Né Fiatinha? Você sempre é parte do chácara da Tinha Dessa família Eu amo você Viu princesa Eu vou sentir Ai eu amo você demais Gente Para a gente finalizar e orar Isso aqui é um spoiler Do que vai vir a acontecer Né velhinha? Né Maruzinha? Né princesinha? Vai vir algo muito massa Para o ano que vem Então fica ligado Fica ligeiro aí Vai ser um projeto muito massa Né? Gente Vamos orar para a gente finalizar? Vamos Vamos orar? Eu vou pedir a lindona para orar Lucas gosta de surpresa Show o olho do nada Então vamos orar, né gente? Pai, obrigada por esse dia Pelo teu cuidado na nossa vida Nós somos gratos Pela sua misericórdia Que se renovou hoje Pela sua graça Que tem nos alcançado Obrigada, Senhor Porque não depende de nós Nos perdoe Porque muitas vezes A gente se projeta Em pessoas que Na verdade Nem são verdadeiras Nos perdoe Por nos projetar Nos lugares errados Que o teu Espírito Santo Continue nos direcionando Nos ajudando A nos projetar No lugar certo A nos projetar No filho, Pai A nos projetar em Jesus Nós queremos ser como Jesus Nos ajude a ser como Jesus, Pai Em nome de Jesus Que o Senhor cuide De cada adolescente De cada coraçãozinho Que o Senhor os guarde Que esse talk show aqui hoje Toque o coraçãozinho De cada um Que eles se identifiquem, Pai E que mais do que isso Que essa aula Seja pra tua glória Que a vida deles Seja pra tua glória Que eles consigam pegar Essa experiência Dessa aula Trazer pra vida deles E abençoar Muitas outras pessoas Que a gente não tem acesso E que tudo isso Que a gente tem feito Edifique essas pessoas Seja pra expandir O teu reino, Pai Em nome de Jesus Essa é a nossa oração Amém Amém Gente, Deus abençoe Até a próxima Compartilha essa aula com a galera Valeu Tchau 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 Tchau